Olá pessoal, flores, cravos, borboletas que estão fazendo parte do nosso jardim em comemoração a 200 inscritos no nosso canal, vou postar mais um vídeo, só que o de hoje é diferente é passando uma ideia maravilhosa para vocês de reciclar, é a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo e durante essas três tentativas fiz esse, aqui lindo, lindo, lindo esse, fiz esse e fiz esse e não consegui postar o vídeo para vocês, só que hoje vou gravar mais um vídeo e vamos ver se eu vou conseguir postar esse então vamos lá, tá certo? Vamos à aula, deixa eles aqui do lado o que é que você vai precisar para fazer aqueles lindos potes? Reciclando cano de PVC foi uma reforma que meu marido fez aqui em casa na calha d'água, esse tem 100 milímetros e eu cortei 10 centímetros de altura, então veja, está bem lavadinho sobrou bastante pedaços de cano aqui e eu não quis jogar fora e fiquei naquela expectativa, o que eu vou fazer? e veio a ideia de fazer esses lindos potes ó, ninguém diz, não é? que esse cano de PVC é esse pote aqui bom, vamos à lista de material primeiro você vai precisar de um pedaço de cano de PVC esse tem 10 centímetros de altura e é 100 milímetros então, um pedaço de tecido ou papel, né? aquele papel ou scrapbook da sua preferência também fica muito bonito mas como eu tenho tecido aqui, vou usar tecido então, um pedaço de tecido não vou dar o tamanho dos centímetros do tecido porque vai de acordo com o tamanho, né? do cano que você tiver aí e que você queira fazer o pote eu só digo que ele tem que passar um dedo para cada lado do tamanho que você cortar deixa um passando um dedo, tá? então, um pedaço de tecido cartolina branca isso aqui é cartolina dois pedaços de cartolina branca um círculo cortado na largura do cano você vai precisar do círculo cortado esse daqui foi feito daqueles pratinhos de colocar doces aqueles pratinhos de papelão e como tinha um pratinho aqui sobrando e o papelãozinho dele é bem durinho eu cortei o círculo que vai ser o fundo do meu pote então, um círculo e mais três círculos cortados na medida do cano para a gente poder encapar depois o papelão então, vamos lá, vamos fazer reserva aqui o material e ainda tem mais coisas que eu não mostrei você também vai precisar você pode usar fita de cetim eu estou usando o que eu tenho aqui, gente deixar bem claro não é preciso comprar você usa o que você tem usa fita de cetim como eu tenho aqui essa cianinha prateada vou usar a cianinha como eu tenho esse bico de florzinha vou usar esse bico de florzinha comprei essa flor de bijuteria de acrílico colei uma meia pérola no meio fiz o miolo dela e três pedacinhos de cordão dourado com uma pérola e uma bolinha de acrílico a do meio só uma bolinha de acrílico maior e aqui outra pérola e outra bolinha menor de acrílico para ficar balançando tá? então, vamos lá tá aqui e vamos vamos fazer nosso pote começando você vai usar cola extra forte para poder passar no pote com a ajuda de um pincel usando um pincel molhado molhado com a ajuda de um pincel molhado na água passando a cola em volta de todo o cano vamos lá espalha a cola espalha toda a cola para poder colar aquela cartolina branca porque você vai colar aquela cartolina branca em volta do cano porque o cano ele é amarelado e aquele tecido que eu vou usar ele tem os coraçõezinhos branco então os corações ficariam amarelados se eu colocasse aqui já direto no pote então eu vou colocar a cartolina branca por esse motivo então vou envolver todo o pote com um pedaço da cartolina para deixar branquinho para poder colar se você for usar um papel né? papel decorativo papel adesivo você não vai precisar colar essa cartolina branca assim como eu colei né? você não vai precisar mas se você for colar um tecido com o fundo branco você vai precisar de colar a cartolina assim como eu colei para ficar com o fundo branco tá bom? então em volta desse mesmo dessa cartolina já colada você vai passar cola agora cola ou termolina leitosa que agora vai ser a colagem do tecido se você não tiver a termolina leitosa você pode passar cola extra forte que também não tem problema ela cola muito bem e quando seca o tecido fica bem firmezinho aqui fica bem aderido aderido adere direitinho aqui no cano tá? obrigada a todos que já se inscreveram no meu canal que estão fazendo parte do nosso jardim então aqui mede agora bem direitinho como eu falei passando um dedo para cá um dedo para cada lado pronto e agora é só ir apoiando alisando e esticando o tecido direitinho é a terceira vez gente que eu tento gravar esse vídeo para vocês porque essa ideia é muito boa quanta gente não já jogou tanto pedaço de cano no lixo não é? que não reaproveitou eu fiz assim nossa eu tenho que passar essa ideia para as pessoas que estão inscritas no meu canal pode compartilhar o vídeo pode passar adiante porque a ideia é muito boa pronto então aqui vai ser drobado esse tecido para os dois lados só que antes nós vamos primeiro colar o fundo do nosso pote então vamos passar cola aqui aqui por dentro e a gente vem com o círculo coloca está dando para ver está dando para ver ajeita aqui em cima para não não manchar minha não sujar a bancada deixa aqui ó tá vendo lá no fundo a cola aí agora para que também aqui embaixo não fique amarelado passar um pouco de cola quando eu disse a você que você ia precisar de três círculos branco porque um vai vir para cá não é? vai vir um para cá para colar aqui aí agora a gente passa mais cola porque nós vamos drobar esse tecido para colar aqui esse tecido é o que vai ajudar por isso que ele tem que passar aqui para o fundo para a gente drobar porque esse tecido é que vai ajudar a dar firmeza no fundo do nosso pote passa mais cola para molhar bem o tecido aqui você molha e agora é só firmar firmar aqui embaixo porque vai grudar ó tá vendo? grudou e aqui no fundo você arremata bem direitinho para não ficar nada fofo né? arremata passa mais cola passa mais cola com a tesoura vou dar mais um um recorte nesse aqui porque eu quero mostrando vou recortar um pouquinho mais esse círculo porque eu quero mostrando um pouquinho da minha borda do tecido então assim ó eu quero que fique assim então cola no círculo espalha com o pincel e colando no fundo do seu pote ó isso aqui é cartolina gente é cartolina pronto aí você pode perguntar Raquel mas não vai ficar isso aqui não vai ficar não o fundo o folgado caindo não gente depois que colar isso aqui vai ficar muito seguro ó ó tanto ó que eu tô ó seguro ó como ficou lindo o pote estamos fazendo um desse aqui vamos lá vamos caprichar né pronto então aqui a gente já finalizou a parte do fundo vamos agora aqui pra dentro o que nós vamos fazer aqui dentro drobar colar essa outra parte do tecido que tá aqui fora vamos colar aqui pra dentro pega o pincel espalha a cola e droba o tecido drobando todo o tecido pra dentro vai ficar um pote lindo quem tem menina pode fazer e colocar que tiver por aí pedaços de cano sobrando assim como eu quem tiver menina é só fazer colocar no quartinho da menina com o pente e a escova em cima da penteadeira ó que lindo não vai ficar agora o outro pedaço de cartolina branca que eu falei você passa cola nele e cola dentro do próprio pote aqui em volta se ela sair né que ela tá eu tô indo cadê me ajude amiguinha pronto tá saindo agora com o pincel espalha toda a cola e dentro do seu pote você vai e cola ele ó vem colando pra fazer o acabamento do pote todinho em volta ó ó esse pedaço de cartolina gente foi medido no tamanho do pote tá foi medido do tamanho do pote cortou certinho ó deixei passando assim menor um pouquinho pra também ficar mostrando a parte do tecido e aqui agora nós vamos colocar mais cola pra cobrir pra cobrir o fundo daqui do papelão ó aquela outra aquele outro círculo que eu falei pra vocês que nós íamos precisar é pra cobrir essa parte aqui ó passa cola aqui embaixo pra reforçar né ó bastante cola e agora o último círculo né que já foi usado dois a gente vem aqui ó é só assentar aqui você também pode usar se você não quiser colocar esse círculo aqui você pode usar ele de tecido ó como eu coloquei no fundo desse aqui ó tá vendo pode colocar o tecido no fundo desse aqui pra ele ficar mas como eu não tenho mais desse tecido então coloquei a cartolina né e aqui quando secar pronto vai ficar perfeito tá vendo aqui como ficou lindo já ó o cano envolvido com o tecido agora vamos pro acabamento aqui em cima bom como eu nesse daqui eu usei um biquinho de renda uma fita de organza um biquinho de renda também agora vou usar uma fita de organza dourada vou usar que é a que eu tenho aqui então é como eu falei pra vocês a gente usa o que a gente tem não é então aqui na ponta do pote você vem ó colando vai passar a cola de silicone agora aqui na borda né na borda aqui pra fazer a decoração cola de silicone pra colar primeiro o biquinho de flor deixa a emenda pra trás e vem aqui colando você como é tá bem na borda a gente bota vamos colocar primeiro a cianinha que eu quero a cianinha bem na borda aqui fechando aqui em cima com esse brilho dela prateado que é a cianinha com o brilho prateado pronto aí agora mais cola de silicone já ia colocando cola branca mas a extra forte também cola quem não tem cola de silicone pode também fazer com a extra forte mas como eu quero mais rápido não é pra ficar mais ágil o trabalho agora a florzinha esse bico de flor é lindo ele não é isso aqui eu comprei no ateliê pela internet lindo esse bico pronto mais um pouquinho de cola aqui pra finalizar toda a emenda aqui na frente porque nós vamos agora cobrir essa emenda do bico com a flor que eu falei pra vocês mostrei a vocês que é essa sainha feita aqui peguei 30 centímetros da fita dessa fita aqui fiz uma sainha mas vejam que eu não fechei toda no meio deixei o espaço de colocar um dedo como uma sainha mesmo de boneca foi franzido e agora vou colar ela aqui nessa emenda aqui só que antes antes de pressionar ela pra ficar aqui fixa eu vou colocar essa correntinha aqui esses três pedacinhos de cordão dourado com as bolinhas que eu mostrei a vocês ó pérola com bolinha de acrílico tá vendo pra dar o pigentezinho ficar aqui embaixo balançando aí é só marcar o lugar em que você vai querer que ele fique e cola a florzinha ajeita organiza deixa do jeitinho que você quer olha como fica lindo ele fica balançando tá vendo ó vai ficar lindo não é aí aqui a flor ajeita a florzinha deixa ela bem franzidinha né que o sucesso é esse é deixar a florzinha bem franzidinha pronto assim ó que bonitinho já tá ficando aí agora você vem com a outra flor que eu mostrei a vocês e a gente vai colar bem aqui ó ó como vai ficar lindo colar bem aqui também por isso que eu digo que a cola de silicone ela é perfeita deixa eu ver se eu colei na posição correta gente melhor pra colar esse aqui vou ajeitar aqui tudo tem a gente deve ajeitar pra deixar bem organizadinho acredito que não vou editar o vídeo vou colocar assim pra vocês como tá aqui não vou editar não estou com tempo de editar minha gente tô gravando esse vídeo pra vocês e meu marido cirurgiado fez cirurgia de hérnia oito dias hoje tá aqui pra ficar no maior repouso e eu aqui nesse corre-corre mas como eu tô muito feliz que já tem duzentos inscritos no meu canal muito obrigada a todas as flores os cravos que se inscreveram no meu canal porque não só tem rosas nem borboletas tem cravos também que se inscreveram no meu canal muito obrigada a todos que se inscreveram no meu canal e aqui tá a ideia aí é só esperar que sabe que depois isso aqui vai ficar muito firme muito durinho muito lindo né então vamos lá é agradeço a vocês de coração por vocês terem se inscrito no meu canal vou tentar postar esse vídeo ainda essa semana pra vocês verem isso aqui é uma aula especial de reciclagem que eu quis trazer pra vocês pela terceira vez espero tão somente em Deus que consiga postar tá um cheiro no coração de vocês e agora eu quero deixar pra vocês umas palavrinhas do fundo do meu coração alguma dúvida sobre a reciclagem minha gente pode deixar recadinhos deixar comentários na parte de baixo se você gostou pode curtir tá bom agradeço a todos que assistiram e agora eu quero dizer ao seu coração você você que tá assistindo a esse vídeo eu quero lhe dizer que a nossa vida Deus conhece sonda o nosso coração o nosso pensamento não adianta você eu ou qualquer pessoa negar dele nada por quê? porque Deus conhece você desde o ventre da sua mãe quando sua mãe ainda não tinha certeza que estava gestante de você Deus já contemplava seu coraçãozinho batendo dentro do ventre dela então desde o ventre da sua mãe que Deus vem monitorando todas as suas ações todos os seus movimentos e o que você tem passado Deus dos mais altos dos céus tem contemplado seja momentos de alegrias momentos de tristeza dores seja você se fechando no seu casulo assim como a fase das borboletas passando pela metamorfose cada fase que você tem passado em sua vida Deus tem contemplado Deus contemplou e todas que cessaram foi porque Deus assim permitiu e todas que vieram foi Deus também que permitiu então não abaixe a cabeça diante das dificuldades das humilhação que você passa lembre que Deus é maior que todas as dificuldades que todos os problemas que nós encontrarmos no nosso caminho se ele te conhece desde o ventre da sua mãe e te ajudou até aqui ele é Deus para dar vitória a você a mim a todos nós basta esperar esperar o momento certo de Deus de Deus na nossa vida porque ele aparece ele aparece mas ele aparece no tempo dele porque o nosso tempo nunca é o tempo de Deus e quando Deus quer aparecer na vida daquele que tem fé na vida daquele que crê na vida daquele que é humilde ele aparece porque está acreditando nele está confiando sabe que ele vai aparecer Deus não é homem para que minta Deus não promete e não cumpre basta a gente se analisar no no teste para ver tentar corrigir nossos erros aonde que a gente está errando o que a gente está fazendo de errado que está impedindo de receber as bênçãos de Deus na nossa vida não é então faça uma análise analise suas ações o que é que está impedindo de Deus dar a você o melhor e as bênçãos dele cair como chuva na sua vida então essas são as minhas palavras de carinho para você que assisti esse vídeo que Deus te honre nessa terra que Deus abençoe e que o desejo do seu coração possa ser agradável aos olhos de Deus mas tenha certeza disso que com humildade honestidade é que faz a gente prosperar nada de ter maus pensamentos ou inveja ou desejar o que é do próximo para nós não porque cada um tem sua etapa da vida cada um consegue sua vitória de acordo com o seu esforço e a sua fé tá bom fica com Deus que Deus abençoe todos vocês um grande abraço tchau tchau tchau